O que você vai falar quando começar? Só aí Só aí Mas olha só Tente só te falar isso 3 horas depois Tá bom Você tá gravando, você sabe Tá não Oi Que? É assim que você vai começar o vídeo Bom dia Bom dia Oi gente Vamos começar aqui Nossa que ridículo Fala galerinha Gostou melhor Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Não consegue né Não consegue né E aí galera ligar aqui no caminho Não E aí galerinha Obrigado aqui no canal E aí galera Se você não me conhece meu nome é Victor Leles E meu nome é Bárbara Antônio A Bárbara me convenceu a criar um novo canal com ela aqui Pra gente gravar vídeo aleatório Falando algumas coisas da nossa vida aí que tá acontecendo Não necessariamente ligar na musculação Fala pra galera aí o que a gente vai fazer hoje Hoje a gente vai contar como que a gente se conheceu Né? É? Sim Eu sei que manda no canal Eu só gravo Eu sei que vai editar Eu sei que vai fazer tudo Se tiver ruim vocês podem comentar aqui tá galera? Eu tô tentando Então vamos contar né Eu falo que a gente se conheceu de uma Que aconteceu de uma forma Que é mentira Que é a mentira A forma que ela fala é mentira Não é mentira Não é mentira É mentira Ele viu de uma forma e eu viu de outra Mas vocês vão entender que eu tô certo galera Pra contar como que a gente se conheceu só isso? Tô tudo E o canal A Bela e a Feira Por que que tem esse nome? Porque eu sou uma velhinha e ele é uma velhinha Que viagem é essa véi? Então vamos explicar Dois mil anos depois Essa é engraçada É o seguinte Vocês vêem a Bárbara com essa cara aí de fofinha A Bela Né? É isso Mas eu encontrei ela numa balada velho Aqui de Belo Horizonte É... É o que? Foi a primeira vez que fui naquele lugar Aham Foi a primeira vez Foi sim Foi Então é bom Eu nem sabia que tinha barra de baixo Rolê pesada Ela tava lá no rolê Tava tocando pop Como que ia pesar? Fui com uma amiga Porque era da faculdade lá O carinha da faculdade ia tocar na banda E... Ele tá querendo dizer alguma coisa Eu sei disso Tinha um pessoal lá da faculdade que eles tinham uma banda E eles iam tocar lá no dia Então por isso que a gente foi Eu e minha amiga Aí beleza Na verdade eu encontrei ela Foi mais no final da festa Que eu já tinha curtido com a galera lá Deve ter até vídeo desse dia se bobear tá? Se tiver algum vídeo no meu canal Eu deixo aí passando pra vocês o card Não Mas a gente tava de boa Lá na festa e subindo pra pagar Porque são dois andares do lugar E a gente foi nesse segundo andar aí pra pagar Pra ir embora Eu só sabia ver esse segundo andar Eu sabia que tinha uma parte de baixo É, tinha uma parte de baixo que é onde que é a balada de verdade O primeiro andar é na verdade onde fica O show O show O showzinho né Aí Não Você vale o seu Aí a gente subiu pra pagar Aí tinha ela e mais uma menina lá Um amigo meu começou a conversar com as duas Um amigo meu Começou a conversar com as duas Um amigo meu Começou a conversar com as duas Então eu conhecia ele já Tá Mas aí eu Mas eu nem tava olhando pra ela na verdade Porque a amiga dela parecia muito uma amiga minha Tipo a amiga dela parecia muito, muito uma amiga minha O rosto dela Aí eu falei assim Nossa é igualzinho uma amiga minha e tal Aí ela virou e falou Não é mas eu conheço essa menina Eu falei Conhece? Mostrou o instagram da menina pra ela Ela falou Conheço essa menina Aí eu comecei a tentar desenrolar o papo né Não, não Com ela Com ela Com a Bárbara Comecei a desenrolar o papo né Aquele papo do Negromolfo e tal Treze mesmo não tem erro Cê é o bichão mesmo hein doido Aí comecei a desenrolar Pá, pá, pá E ela nem dando atenção Comecei a desenrolar Dando ideia e tal Ela nem prestando atenção no que eu tava falando Eu falei Nossa eu faço faculdade de que? Ah não Eu faço design gráfico Vamos dar um parênteses aqui Um parênteses Licença Eu faço design gráfico Eu faço design gráfico O que que você faz? Ela Eu faço cinema Ai que mentira não vai Não e como é que Tipo assim O que que você tá fazendo aqui? Primeira vez vem aqui É Ela tava conversando assim comigo Aí teve uma hora que ela acho que cansou Falou assim pra amiga dela Ó amiga aqui Tô querendo conversar com você Não foi assim carro E saiu E saiu Ela falou Não Nunca aconteceu assim não Foi o que então? Ué Eu tava Já vou falando pra vocês velho Quem apanha nunca esquece Mas quem bate não se lembra Não foi assim Essa é a frase Quem apanha nunca esquece Quem bate não se lembra Não foi assim não Como foi então? Tipo Tava lá com minha amiga vendo showzinho e tal Primeiro tipo Eu Já não entendi Agora ia já Eu já não entendi Pra Ninguém queria Aí eu ia só Aí tá Aí a gente tava lá Aí eu Eu nesse dia Falou falou e eu não entendi Eu tava com um menino Hã? Hã? Eu tava com um menino Hã? Eu tava com um menino nessa festa Que era amigo do Amigo que o Vitor tava falando Aí eu tipo 3 horas depois Assim Como que Ele tava lá Dando em cima de mim Eu vou ficar com ele E eu tava lá com outro menino Não tem nem como Tô triste Tô triste Não tô feliz Aí eu sou contente Titi Eu sou contente Titi Ai 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 Volta a frase que ela falou Ai eu só cortei Titu Titu Repete dessa Ai eu só cortei Titu 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 Ai Ai Cale-se 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 Você me deixa Não Eu ia parar de ficar com o menino Ai É óbvio Caralho o maluco é brabo Óbvio que não É óbvio Não É só assim não Ai eu só cortei Não tipo assim Eu tava lá ficando com o menino O menino só tinha ido apagar a conta Ai Chega o menino conversando Ai ele falou Hum meu deus Te gravei Ai tá Ai ele começou a mostrar Aqui olha o meu Instagram Eu não tenho seguidor Tem um canal no youtube Mentira Falou 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 Se adicionou Se adicionou Se adicionou Não Não Você tá mentindo Eu não uso meu Instagram Pessoalmente pra fazer isso Eu falei Ela perguntou o que eu fazia Quando a gente tava conversando Ai Ela falou E você Tipo assim E você Ai eu falei Não grava vídeo pro Youtube E tal Não sei o que Qual que seu Instagram é de seguir lá Eu só segui Não mostrei meu Instagram pra você Sem hora nenhuma Mas você mostrou na hora dele Não Eu só te segui Não mostrei nada Tá Aí depois Aí beleza Mas enfim Ela me deixou conversando com a amiga dela Saiu fora E aí depois Eu e a galera Fomos embora Ela foi embora também E aí ficou lá no contatinho do pai né No Instagram lá Seguindo pra quando Pra quando Contatinho do pai Desse alguma coisa Eu ia chamava no direct lá Aí você ficou Aí depois de um ano Ela tinha que ter um ano Eu acho que ela ficou um ano Eu acho que ela ficou um ano Eu acho que ela ficou um ano Maio Maio Junho Junho Agro Cinco, seis, sete, oito Acertou A miserável Oito meses Espera Aí ela ficou oito meses lá no meu Instagram Não mandei nada Curtiu uma foto ou outra Curtiu uma foto ou outra Você curtiu quatro anos Minhas fotos Você não postava Eu fiz isso? Eu fiz isso? Porque quando você me chamou Ela me chamou Ela me chamou Eu fiz isso? Eu pensei Eu falei assim Olha Eu vou vir pra lá Porque tá batendo sol aqui Ai meu Deus Vai mudar Vamos arrelar um pouquinho Mãe Deixa as cartas Aqui ó Falei com o sol no dia Gente eu te disse Você nunca ouvi Eu te disse Eu te disse E tá Beleza Aí um outro dia Eu tava lá assim Sem fazer nada Aí Eu olho assim No Instagram No direct Que dia você vai voltar na Major? Eu falei Não vou voltar Aí ele Ah tá Não gostou de lá Não E começou o papinho Ah não Eu vou conversar pelo Pelo WhatsApp Que é melhor conversar Eu falei Ai Essa é clássica Ai vou sair Caiu que nem um patinho Eu falei Eu cortei Eu cortei Eu cortei Eu cortei Tentar colocar a câmera Em algum lugar E pegar a reação dela Pra ver o que ela vai falar Chegou o grande momento Ai meu Deus do céu Eu tava com a barba branca Eu tava com a barba branca E dei ideia nela Ai tipo Eu fui tirar a barba branca Tipo 2 dias Como ela fazia cinema Já foi alvo fácil né Fazia cinema O que que eu falei Pô Pra onde que eu vou chamar uma menina Que faz cinema pra ir? Cinema Sem errar Sem errar Tipo assim Porque obviamente O melhor a se fazer É você levar a pessoa Num lugar que ela as vezes Não tá acostumada a ir Mas vamos pô É melhor você ir Pelo garantido Do que por exemplo Chamar pra um japonês E você não gostar Entendeu? Ou seja Chamei pro cinema Ainda bem que a gente não chama pro japonês Porque eu não gosto É, nem Aí chamei ela pra ir no cinema Ela caiu que nem um patinho E falou Vamos, claro Ela falou O problema é que eu moro longe Eu falei Ué, onde você mora? Ela falou Tal, tal lugar Eu falei Pô, eu moro aí do lado Então eu moro a 2 minutos na casa dela Eu não acreditei Porque ninguém mora perto de mim Ela falou Eu moro longe Eu falei Então foi isso É isso A moral dessa história aqui foi qual? Quem apanha Nunca esquece Mas quem bate Nunca se lembra Fui lá e Cortei mesmo Então foi isso o vídeo Se vocês quiserem mais vídeos assim Comente aqui embaixo E desse video Ela falou engraçado, né? Dessas direções também Dessas direções também Do que a gente pode contar aqui pra vocês, né? Ela falou engraçado E... Né? É isso Acabou E acabou Até a próxima Tchau 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 Tchau